Quem tá de frente é o proibidão do rio Tem que respeitar Não adianta a marinha Aqui na Nova Holanda Caralho, agora ficou afiado Puta que pariu Vem mulher pra Nova Holanda Vem piranha aqui pra barra Vem piranha pra Brasília Chutei o balde porra Separei de novo Tô partindo pra o fulano Vem busca de um balde novo Chutei o balde porra Separei de novo Tô partindo pra o fulano Vem busca de um balde novo Pula batendo pelo salo Aqui na Nova Holanda Nova Holanda